Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos Olá, boa noite Olá, boa noite Rio Grande do Sul e outros oito estados São alvos de ações contra crimes de pirataria online Imunização contra a Covid-19 Algumas cidades da região central Já chegaram na faixa etária dos 30 anos E veja também Quinta-feira de muito movimento em Santa Maria Com a vinda do Comandante-Geral do Exército Para a última visita Antes da definição de qual cidade Será a sede da ESA E ainda Clínica Escola de Fisioterapia da Ubra Universidade Luterana do Brasil Atende pacientes no pós-Covid de graça Em Santa Maria Tudo isso e muito mais A partir de agora O Jornal do Diário está entrando no ar Santa Maria segue na disputa pela vinda da Escola de Sargentos das Armas Nesta quinta-feira o comandante do Exército Brasileiro General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Esteve na cidade para conhecer a guarnição de Santa Maria Mais um passo até o desfecho final da escolha Que deve ser divulgada em agosto Esta foi a última visita do alto comando do Exército à cidade O comandante do Exército chegou por volta da 1h da tarde Para a primeira apresentação do preparo das tropas do comando Na operação simulada José Pessoa Que fez uma demonstração de um confronto em campo Duas zonas de ação foram montadas Uma delas representando o inimigo Foram usados blindados e aeronaves da Força Aérea Brasileira Também foi feita uma demonstração de tiro das armas coletivas A simulação aconteceu aqui no campo de instrução de Santa Maria Foram usadas mais de 100 viaturas E mais de 800 militares estiveram envolvidos na operação Ao final da demonstração o general elogiou a preparação da tropa E a competência dos militares da 3ª Divisão do Exército A localização do município, as organizações militares Os veículos blindados e motorizados e a estrutura pronta impressionaram A segunda parada foi no terreno onde a Escola de Sargentos das Armas A ESA vai ser construída No local, blindados fizeram uma demonstração de transposição de curso d'água No açude, general Décio Ao final das apresentações, o general mais uma vez fez elogios Ao desempenho da tropa e ressaltou que Santa Maria está muito bem cotada Para receber a ESA Ele destacou que o tiro certo será dado com muita técnica e racionalidade Todos sabem que o Exército Brasileiro vai juntar suas duas grandes escolas de formação de sargentos Uma em Três Corações, que é o sargento combatente E uma no Rio de Janeiro, que é o sargento de logística Então nós vamos juntar numa única escola E já há mais de um ano o Exército vem trabalhando nesse projeto Há um grupo formado analisando tecnicamente diversas localidades E vendo todas as condicionantes de funcionamento de uma escola Tem que ter hospital, tem que ter colégio, tem que ter vila militar Tem que ter condições da cidade para uma convivência da família militar Tem que ter campo de instrução, tem que ter espaço Então é uma série de condicionantes para a gente poder decidir a melhor localidade O prefeito Jorge Bozobon, que acompanha desde a noite de ontem a visita do comandante Se mostrou confiante com a vinda da escola para a cidade Ele hoje pôde pessoalmente visualizar o poderio que nós temos aqui em Santa Maria Muitas pessoas falam da importância, sim, da ESA para Santa Maria Que vai alavancar a economia, isso é extremamente importante Mas eu tenho certeza absoluta que o Exército vai ganhar muito com a ESA aqui em Santa Maria Essa é a nossa convicção, sem soberba evidentemente Respeitando as demais cidades, mas nenhuma delas se mobilizou como nós nos mobilizamos Antes de partir para o próximo compromisso no Paraná O general Paulo Sérgio recebeu das mãos da diretora de jornalismo do Diário, Fabiana Sparrenberger Um quadro com a capa da edição impressa desta quinta-feira Em que um convite de casamento entre Santa Maria e o Exército Brasileiro era estampado Santa Maria concorre com as cidades de Recife, em Pernambuco e Ponta Grossa, no Paraná Há quase um ano, o município participa de processos de análise para a disputa Se a ESA vier para Santa Maria, a construção da unidade pode durar de 5 a 10 anos O investimento será de 1 bilhão e 200 milhões de reais É aguardada uma injeção de 250 milhões de reais por ano no município com os salários E quem está ao vivo aqui conosco para comentar esse dia bastante agitado em Santa Maria É o jornalista Marcelo Martins Boa noite, Marcelo Qual a avaliação que se pode fazer aí, Marcelo, de tudo isso? Boa noite Olá, Vilceu, boa noite para ti, boa noite para a Kellen O público que nos acompanha pelos canais 26 e 526 da NET Pois então, Vilceu e Kellen, este foi um grande dia Porque ao mesmo tempo que tivemos a presença do comandante do Exército General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Nós temos também o encaminhamento, como as imagens mostram aí Após uma apresentação feita com o comandante do Exército De que Santa Maria cumpriu com todas as etapas necessárias Para definição de qual será o endereço da chamada Nova ESA Escola de Sargento das Armas Um investimento bilionário, como a Jaiana Garcia bem destacou Conjunto de 40 prédios que devem levar de 5 a 10 anos para serem construídos Mais de 2 mil alunos que se formarão aqui em Santa Maria Se de fato o município for escolhido Mas a gente tem que atentar que há outras duas cidades no páreo Ponta Grossa, no Paraná, onde o comandante deve finalizar Realizar e finalizar essa inspeção entre amanhã e também a próxima semana E depois então ele segue para Recife, no Pernambuco Onde também fará esse mesmo trajeto técnico e criterioso Conforme o próprio comandante do Exército sinalizou a nossa reportagem O fato é que após 16 municípios tentarem essa posição que Santa Maria ocupa Nós temos essas três finalistas O comando do Exército afirma que a decisão será estritamente técnica e criteriosa Santa Maria tem uma vila militar Já tem área para construção de uma outra vila militar Também terreno em anexo ao próprio Exército para construção desses 40 prédios Ou seja, toda a estrutura colocada está posta e à espera do Exército Questão de Ponta Grossa O que é que nós temos de desvantagem? A proximidade com o eixo Rio-São Paulo, com o Sudeste Mas também a gente tem que considerar que ela envia o seu Que o soldo, que é o salário do militar, é o mesmo Seja em Santa Maria, seja no Rio Grande do Sul, no Paraná Ou então numa cidade praiana, como é Recife Onde se fala que Recife já estaria descartada E as duas aí no páreo para essa decisão São de fato Santa Maria e Ponta Grossa Esperamos que, claro, ela venha para cá Mas ainda vamos ter que aguardar até agosto Mas a mobilização feita por Santa Maria E aí a gente tem que observar o Diário de Santa Maria Nesse contexto que foi determinante Claro que o poder público fez a parte dele A organização civil como um todo A sociedade civil organizada também O fez com o empresariado local Mas a visibilidade que nós demos aqui Em todas as nossas plataformas Isso ficou muito claro quando o comandante do Exército Saiu de Santa Maria Após a nossa diretora de jornalismo Fabiano Sparrenberger Entregar a ele também Aí todo um compilado do que foi feito por nós A exemplo de março quando os generais estiveram aqui em Santa Maria Duvido e muito que os outros municípios Tenham feito uma mobilização semelhante a nós Então a gente aguarda o mês de agosto Com muita expectativa e esperança Que de fato Santa Maria tenha aí Essa possibilidade de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento No polo da defesa Com também essa possibilidade que é real De a ESA injetar mais de um bilhão de reais Num período de cinco a dez anos Volto contigo Que ela envia o seu Tá certo Então nós com certeza né Marcelo Seguimos na expectativa E também confiantes de que Santa Maria Deve ser vitoriosa Nesta disputa Muito obrigada pela participação E pelo comentário Nós falamos agora de vacinação Amanhã de quinta-feira Foi de imunização Para o grupo de trabalhadores Da construção civil em Santa Maria Estiveram disponíveis três mil doses Em três pontos de vacinação Até o meio-dia Receberam as vacinas Trabalhadores que atuam na construção de edifícios Obras de infraestrutura Serviços especializados de construção Arquitetura e engenharia E atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental No Clube Dores Foram distribuídas 640 das 1.100 fichas disponíveis Até oito e meia Algumas empresas de construção Trouxeram os funcionários de ônibus Para a vacinação Não havia fila do lado de fora Todas as pessoas que aguardavam pela vacina Permaneciam na parte interna do ginásio Foram aplicadas doses da Janssen No drive-thru da loja Van A fila de carros ainda avançava Para a Avenida Elvio Basso Às 8h45 Mas logo todos os automóveis Foram direcionados Para o estacionamento coberto Sexta-feira também tem vacinação contra a Covid-19 De segunda dose Para pessoas de 63 anos ou mais Que fizeram a primeira dose dia 9 de abril A partir das 8h da manhã até meio-dia São 3.200 doses Na sexta-feira também tem vacinação no turno da tarde A partir da 1h30 até as 13h30 Para pessoas de 40 anos ou mais Vinculadas às estratégias saúde da família Gestantes com ou sem comorbidades Mulheres com até 45 dias de pós-parto Com ou sem comorbidade No sábado Recebem a primeira dose Os trabalhadores do Parque Industrial e Tecnológico Das 8h da manhã até o meio-dia Enquanto a vacinação chega A vacinação da faixa etária dos 40 anos Tem cidades da região que já conseguiram chegar nos 30 Veja como está o avanço da imunização em municípios da região central Na reportagem de Janaína Ville Cidades da região central avançam a passos largos Na campanha de vacinação contra a covid-19 E já imunizam grupos etários de forma mais adiantada Do que prevê o calendário do governo do estado Santiago, que tem 50 mil habitantes Chega nesta semana à população com 39 anos Por lá, 33 mil vacinas já foram aplicadas Com mais de 50% da população vacinada Com pelo menos uma dose Santiago está avançando muito Em especial nesta semana Em uma semana nós avançamos 7 faixas etárias de idade Em um mês nós vacinamos vários grupos prioritários do PNI Entre eles todos os profissionais de saúde Todos os profissionais de educação Ensino superior Forças armadas Já vacinamos 800 caminhoneiros Nós temos uma estrutura de 11 ESFs Temos o Centro Materno Infantil Temos cerca de 300 profissionais disponíveis A qualquer tempo Para trabalhar como prioridade A vacinação contra a covid-19 E tem cidades que estão ainda mais avançadas E já chegam na faixa etária dos 30 anos É o caso de Pinhal Grande Que tem pouco mais de 4 mil habitantes Por lá, como a cidade é pequena A atenção básica de saúde se mostra bem eficiente As agentes comunitárias conseguem avisar diretamente A população sobre as datas de vacinação Deve-se ressaltar que os grupos prioritários As comorbidades também já receberam suas vacinas Os educadores, os caminhoneiros, grupos de segurança Enfim, os grupos que baseados na nota Nas orientações do Estado Também já receberam a sua dose de vacina Graças ao trabalho árduo da nossa equipe de imunização Aos nossos agentes de saúde Que estão incansáveis nessa luta Estamos aí colocando a vacina no braço do cidadão Itacurubi, que tem pouco mais de 3 mil habitantes Já imuniza pessoas com 35 anos Como a vacinação está bem avançada Pessoas de outras cidades tentam se imunizar por lá Por isso, a prefeitura está cobrando A apresentação de cartão SUS Ou título de eleitor A cidade de Itacurubi está sendo destaque Na região pela evolução e efetividade das suas vacinas Nós acreditamos com a comunidade Que a única forma de nós conseguirmos a imunização É só através da vacina O plano do governo estadual é vacinar até 20 de setembro A população gaúcha acima dos 18 anos Com pelo menos uma dose A estimativa do Piratini Espera que todas as pessoas entre 45 e 59 anos Recebam uma dose da vacina Até o dia 15 deste mês Veja no próximo bloco Entidades empresariais devem pedir à prefeitura Que comerciários de Santa Maria sejam vacinados Também em Santa Maria Uma universidade está atendendo pacientes pós-COVID de graça O JD faz uma pausa E a gente acompanha imagens ao vivo Da Avenida Fernando Ferrari Nas proximidades da estação rodoviária Vamos conferir aí agora sim, olha só Avenida Fernando Ferrari Local bastante movimentado Sempre em Santa Maria Agora está mais ou menos o trânsito Voltamos em seguida agora 6 horas e 31 minutos JD volta em instantes Numa operação imobiliária espetacular A construtora Jobim apresenta Dois grandes lançamentos Na esquina mais valorizada de Santa Maria Centenário Apartamentos de um dormitório A partir de 179 mil Cristo Rei Uma obra de conceito internacional Uso misto Residencial Comercial e hotelaria Apartamentos de dois dormitórios Dois dormitórios com suíte Duplex com um ou dois dormitórios E lojas A partir de 303 mil reais Paisagismo espetacular E um clube exclusivo Com academia Salão de festas Restaurante E piscinas E sorteio de um Porsche Entre os compradores Visite os apartamentos decorados no local Centenário e Cristo Rei Investimento para renda garantida Característica dos empreendimentos Da construtora Jobim Fone 55 3026 4040 Para comer um bom churrasco Cercado de variedade Sempre vou no lugar certo Certeza de qualidade Uma reunião de amigos Em qualquer ocasião Jurascarinha Tertúlia Qualidade e tradição Avenida Pinto Bandeira Esquina das Dores Fone 3222 0330 Aberta de terça a domingo Jurascarinha Tertúlia So darling take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And leave my fantasy I don't wanna just be fair Na Unicred.capital Suas escolhas transformam O meio ambiente A sociedade E seus investimentos São diversas formas de participar E contribuir para um mundo mais sustentável Cooperados de cada agência Concorrem a bicicletas Patinetes E projetos fotovoltaicos E no sorteio final Todos concorrem a uma bike elétrica E a uma BMW I3 Aproveite o cupom para novos associados Suas escolhas transformam Participe! Se você é de Santa Maria E deseja fazer seu implante dentário Você precisa vir para a OralSim Nós faremos um diagnóstico completo De como anda a sua saúde bucal A OralSim é a número 1 em implantes dentárias Entidades representativas do setor empresarial Vão pedir ao prefeito Jorge Pozzobon A vacinação dos comerciários em Santa Maria O setor foi um dos mais prejudicados Pelas medidas restritivas durante a pandemia Uma ação conjunta da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria Da CDL e do Cinde Lojas Vai pleitear amanhã A inclusão dos trabalhadores do comércio Como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 O pedido vai ser endereçado ao prefeito Jorge Pozzobon E uma reunião às 11 horas na sede da prefeitura A justificativa das entidades é que todos os grupos prioritários Já foram contemplados pelo Plano Nacional de Imunizações E agora caberia à prefeitura decidir os próximos passos Nós estamos reivindicando coerência Então, como no início da pandemia Nós sofremos inúmeras restrições à nossa atividade Inclusive alguns fechamentos Por o poder público entender que nós oferecíamos risco na ocasião Então nós, por coerência, acreditamos que Em função justamente desse risco Os trabalhadores do comércio, nesse momento Em que a lista que foi criada através do Plano Nacional de Imunização Já foi completamente Aqueles grupos já foram completamente vacinados Então nós entendemos que, por coerência Cabe agora ao poder ter esse olhar ao nosso segmento Um buraco na avenida Fernando Ferrari Causa lentidão no trânsito em Santa Maria Os motoristas que descem a avenida Fernando Ferrari No sentido centro-bairro Param no sinal vermelho no cruzamento Com a rua Doutor José Mariano da Rocha Contra a lógica Quando a sinaleira muda para a cor verde O trânsito não flui Dois buracos aqui na avenida Fernando Ferrari Causam transtorno Os motoristas que precisam passar por aqui O trânsito fica mais lento Tem que reduzir para passar Tem buzina às vezes E até quase para O problema é antigo Frentistas de um posto Que é próximo do local Contam que há anos já viram Motoristas passarem pelos buracos E depois pararem no estabelecimento Para trocar pneus Alguns reparos foram feitos Mas nenhum totalmente efetivo É péssimo, péssimo Tranca a sinaleira Tranca quase toda a Fernando Ferrari Até lá em cima Por causa desse buraco Já há dias estamos sem solução Já teve algum problema com o carro Por causa disso? Não, com o carro particularmente não Mas já vi outros carros ter Primeiro ele abriu um buraquinho E foi aumentando cada vez mais Aí o pessoal veio arrumar Vieram arrumar Mas só que em vez de arrumar Eles colocaram aquele pó de brita Só por cima E agora aumentou de novo Diariamente o pessoal para aqui no posto Ou com o pneu murcho Pneu furado Ou com o aro quebrado também Torto Alguma coisa ali É diariamente Entre o final de 2019 e 2020 A prefeitura recuperou parte da Avenida Fernando Ferrari A licitação na época Envolvia a recuperação de asfalto Blocos de concreto E pavimento de pedra Também foram feitas Macro e micro drenagem O custo foi de 44 milhões ao todo Em nota A prefeitura afirmou Que já tem conhecimento Dos dois buracos O órgão justifica Que a empresa responsável Pelo calçamento da Avenida Vai fazer o reparo Nas próximas semanas Mas nenhuma data Foi informada Bom, e atualizando Sobre este assunto Que mostramos agora A prefeitura fez A colocação de pó de brita No local E informou Que os reparos finais Devem ser feitos Nos próximos dias O repórter Maurício Barbosa Está chegando agora Ao vivo Aqui no JD Com os destaques Da área da segurança pública É o boletim do BEI Boa noite, Maurício Boa noite, Kellen Boa noite a todos Que nos assistem Bom, estamos aí Com mais algumas informações Da área da segurança pública O Rio Grande do Sul E outros oito estados Foram alvos Da terceira fase Da operação 404 Do Ministério Público Do Ministério da Justiça E da Segurança Pública E também da Polícia Civil O objetivo É combater crimes De pirataria digital Foram cumpridos 11 mandados De busca e apreensão Na manhã de hoje Em várias cidades E em Santa Maria Quatro pessoas Foram presas Duas adolescentes Apreendidas Em uma ação Da Polícia Civil Ao cumprirem Dois mandados De busca e apreensão Nos bairros Nonoay Duque de Caxias Os policiais Apreenderam Uma arma de fogo Munições Porções de crack Maconha E cocaína Em uma operação Da Polícia Civil Concluiu 113 inquéritos E remeteu A justiça Relacionados A violência Contra a mulher Os inquéritos Foram apurados Pela delegada Elisabeth Chumomura E a equipe Da delegacia Especializada No atendimento A mulher A ação Foi denominada De atualização Do passivo Da delegacia Especializada No atendimento A mulher E cumpriu Também Dois mandados De busca e apreensão E verificou Duas denúncias De medidas Protetivas Por enquanto Essas são As informações Da área Da segurança Pública É com vocês Ok Muito obrigado Maurício Pelas informações E de forma Gratuita Clínica Escola De Fisioterapia Da Ubra Universidade Luterana Do Brasil Tem atendido Pacientes No pós Covid-19 Em Santa Maria Buscando Auxiliar A comunidade A Ubra Tem mantido As portas Abertas Para receber Pacientes No pós Covid-19 Na clínica Escola De Fisioterapia Professores E alunos Fazem parte Da recuperação De muitos Santamarienses A ação Seria um desejo Antigo Da coordenação De fisioterapia E desde maio Deste ano O projeto Tem proporcionado Maior bem-estar E qualidade de vida A quem participa Essas pessoas Precisavam ser Reinseridas Assim No seu meio A partir da Qualidade de vida Né Essas pessoas Têm muita dispneia Falta de ar Têm dificuldade Até para subir Uma escada Dificuldade Para as suas Atividades diárias Então o que A gente pensou Que a gente Como instituição De ensino Como tendo um curso Na área da saúde Tendo uma clínica Escola A gente precisava Trazer essa População Aqui para dentro Os atendimentos Ocorrem semanalmente E nas oportunidades Acadêmicos Matriculados Na instituição São orientados E entram em contato Com a realidade E os desafios Enfrentados Por diversos profissionais Na pandemia Para quem aprende Faz parte Das evoluções diárias A missão É gratificante Os pacientes Eles chegam Aqui bem debilitados Muitas vezes Sentem um cansaço Horrível De subir as escadas E no decorrer Dos atendimentos Eles relatam Ah, hoje eu consegui Brincar com meu filho Hoje eu consegui Sentar para brincar Com meu filho Hoje eu consegui Tomar banho Sozinha Então isso é muito Gratificante Para nós acadêmicos Na clínica escola Moradores de diversos Bairros de Santa Maria Contam um pouco Sobre suas histórias Adriana contraiu Covid-19 Em 7 de maio E permaneceu Internada por 5 dias No hospital regional De Santa Maria Durante o período Ela teve 70% De um dos pulmões Comprometido Desde que iniciou O tratamento Ela tem observado As melhoras Eu estava me sentindo Bem ruim Com falta de ar Eu não conseguia Subir escadas E a partir do momento Que eu vim para cá Que eu comecei A ter o atendimento Tudo melhorou Estou praticamente 100% melhor Os avanços Na nova rotina Também foram notados Por Leandro Ele foi o primeiro Paciente atendido Pela clínica escola Em maio Grato pelo atendimento Ele deixa um recado Vamos ir Realmente pessoal Que a Uber Está à disposição De toda a cidade De Santa Maria E região E vamos Atender Buscar esse atendimento Esse tratamento Para que as pessoas Possam melhorar Da sua saúde A gente sabe Que tem tantas pessoas Precisando Que estão em saúde Debilitada Por causa da Covid E vamos procurar O atendimento aqui Eu convido todos A vir também Fazendo um tratamento Maravilhoso E me ajudou muito Estou muito melhor Praticamente 100% Os pacientes Que se recuperam Da doença E tem interesse No serviço Devem entrar em contato Pelo telefone 55 3214 2333 Acionando o ramal 236 Para agendar um horário Com a secretária Da clínica escola Após o recesso Os atendimentos Que normalmente Ocorrem de segunda A sexta No turno da manhã Devem ser retomados No dia 2 de agosto Que ótima alternativa Daqui a alguns anos Que faz a manutenção Dos blindados Do exército Ela está participando De uma concorrência Internacional Para fabricar E montar Aqui em Santa Maria Se ela vencer A licitação Novos blindados Do exército No caso O governo brasileiro Está pretendendo Comprar de 93 A 226 Unidades Desse blindado Com um canhão O que que acontece Agora A KMW Ela tem Uma vantagem Competitiva Por ter Uma sede No Brasil Ou seja A sede Aqui de Santa Maria Que é para atender Toda a América Latina Ela é importante Porque o exército Obviamente Dá preferência Para as empresas Que tem Alguma ligação Com o Brasil Até para depois Facilitar a questão De manutenção Desses blindados Outra vantagem Competitiva Da KMW É que O boxer Que é o blindado Que eles estão Concorrendo Nessa licitação Ele tem Módulos Ou seja A parte da frente Tem um motorista Um motor E a parte traseira Pode ser trocada Além de um canhão Pode ser tirado Em cerca de meia hora Colocado Unidade de transporte De tropas Ou ambulância Ou outros tipos De funcionalidades Então Se o exército Brasileiro Optar Por comprar Esse blindado Da KMW E Futuramente Teria Uma grande Previsão De redução De gastos Se comprar Esses outros Módulos Porque seria Um blindado Multiuso Então É importante Essa licitação Para Santa Maria Porque se a KMW Vencer Serão centenas De empregos Gerados É um investimento Bilionário Porque só Para ter uma ideia A KMW Vendeu para o Reino Unido Esse blindado 500 unidades Por 16 bilhões De reais Se aqui O Brasil Comprar 226 unidades Seria Aproximadamente Metade Desse valor Então Vamos torcer Para que Este ano Ou no ano Que vem A KMW Seja escolhida A outras Multinacionais Concorrendo Mas a KMW Tem boas chances E a gente Tem uma perspectiva De consolidar Ainda mais Santa Maria Como capital Dos blindados E também Ter empregos Na iniciativa Privada Se a fábrica For montada Aqui serão Centenas De empregos Gerados Que é O seu Tá aí Então Um comentário De Denis Olin Trazendo uma notícia Positiva Porque uma notícia Como essa Movimento Economia Movimento Comércio Então com certeza Quem ganha A nossa cidade Obrigada Denis E em seguida Você vai ver Que o Festival De Santa Maria Vídeo e Cinema Foi transferido Para o mês De setembro Tem ainda As notícias Do esporte E tem também A previsão Do tempo Para esta Sexta-feira O JD Faz o intervalo E você vai ver Agora imagens Ao vivo Então da Rua Do Acampamento Bem na esquina Com a José Bonifácio Agora são 6 horas E 47 minutos Imagens ao vivo Então do trânsito Em Santa Maria Na região central Nós vamos Para o intervalo E em seguida A gente volta E em seguida Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral-Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral-Sim é a número 1 em implantes dentários. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta dois grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de um dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto. Residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de dois dormitórios, dois dormitórios com suíte, duplex com um ou dois dormitórios e lojas, a partir de 303 mil reais. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da Construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Estamos de volta e vamos conferir agora a previsão do tempo para sexta-feira e os próximos dias. A sexta deve ser mais um dia de tempo firme em Santa Maria e região. Hoje foi mais uma tarde agradável, com temperatura máxima chegando aos 21 graus. Vamos conferir aí como ficam as temperaturas para os próximos dias. Sexta-feira em Santa Maria, mínima de 10 graus. Máxima não passando dos 23. No sábado, 11 de mínima. Máxima 24. No domingo, 13 graus. É isso, né? 13 graus. 22 de máxima. Na segunda, também mínima de 13 graus. E máxima não passando dos 25. Vamos ver algumas cidades da nossa região de cobertura. Começando por Caçapava do Sul. Um pouco mais baixa lá. Mínima, né? 6 graus. Máxima de 19. Em Agudo, 11 graus. Máxima de 24. Em Formigueiro, 10 graus de mínima. Não passando dos 23. E em Itaara, a cidade aí dos Balneários, né? Cidade vizinha nossa aqui. 7 graus de mínima. E a máxima não passa dos 20 graus. Calorzinho aí nos próximos dias, né? Máxima de 25. Bastante diferente, né? Do que nós tivemos aí agora há pouco. E da previsão do tempo, agora o nosso assunto é o esporte. Por isso, o repórter Gilson Alves já está aqui ao vivo. Então, Gilson, quais são as novidades? Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite, viu o seu e quem acompanha o Jornal do Diário. Chegando então com as informações do esporte. Falando primeiro a respeito do Inter SM. Que nas hésperas do pontapé inicial, na pré-temporada visando a disputa da divisão de acesso, já tem 18 jogadores anunciados. E o clube inicia a preparação para a competição na próxima segunda-feira. E já são 18 atletas confirmados. Amanhã, na sexta, então, mais dois nomes serão oficializados. Mais um lateral direito e mais um zagueiro. E o restante do grupo será tornado público na segunda-feira. Então, quando começa a pré-temporada, haverá uma apresentação, claro que interna, devido à pandemia. E logo depois dessa apresentação interna ali, os jogadores já começam os treinamentos, já realizam alguns testes físicos. Testes também contra o coronavírus, ou melhor dizendo, para o coronavírus. E aí, conforme resultados, já saem realizando os primeiros trabalhos visando a competição. Que começa no dia 15 de agosto. Lembrando que o Inter SM estreia contra o São Gabriel no estádio Presidente Vargas. Também assunto hoje. Foi mais relevante ontem, mas a gente segue e dá essa continuidade. O Felipão no Grêmio. Houve a oficialização depois da derrota contra o Palmeiras, que o Felipão será o técnico do Grêmio. E ele estreia já no Clássico Grenal do próximo sábado. E amanhã ele chega à Arena. Primeiro comando o treino. E no final da manhã será apresentado de forma oficial. Essa que será a quarta passagem do Felipão pelo Grêmio. E já de saída, já tem o Clássico Grenal. E falando um pouco do Inter também. O Inter vive também uma má fase. E a gente não exagera se disserem que será o Clássico Grenal dos Desesperados. Porque se o Grêmio é lanterna, o Inter também está mal na tabela. Não vence a oito jogos no Beira-Rio. E busca uma reabilitação. Porque se não pontuar nas próximas rodadas também, corre o risco de entrar no chamado Z4. Ainda sobre esporte. Vale o registro. Amanhã o FSM Futsal entra em quadra pela segunda rodada da Série Ouro. O Campeonato Estadual de Futsal no Centro Desportivo Municipal. O jogo será às 19h30 contra a equipe do BGF de Bento Gonçalves. Será então o segundo compromisso da UFSM na competição. Estreou no sábado passado com derrota para o Canoas. A outra equipe de Santa Maria que também participa do estadual é a União Independente, que joga no sábado às oito da noite também no CDM contra a equipe do Canoas. Essas, então, as informações do esporte bastante movimentado hoje. Muitas informações, né? Aí esporte da área esportiva local e também do estado. Muito obrigado, viu, Gilson, pelas informações. E depois do esporte nós vamos saber quais são os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para a sexta-feira com o editor-chefe do Jornal Pedro Pavão. Boa noite, Pedro. Boa noite, Kellen. Boa noite, viu, seu e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Diário. Na edição impressa desta sexta-feira, vamos trazer todos os detalhes da visita do general do Exército, Paulo Sérgio, a Santa Maria. Ele faz a última visita antes do anúncio oficial da cidade que será escolhida para sediar a ESA. Também na nossa edição de sexta-feira, vamos trazer uma matéria sobre os três anos do primeiro paciente atendido ambulatorialmente pelo hospital regional e as perspectivas para os próximos anos. O hospital regional tem atendido somente pacientes com Covid e esses pacientes ambulatoriais, mas não tem perspectivas de funcionar a pleno por enquanto. Também na nossa edição desta sexta-feira, vamos falar um pouco mais sobre a reunião da Emicentro, que pode definir a volta da música ao vivo aos bares de Santa Maria e também o retorno de rodeios. Isso e muito mais na sua edição de sexta-feira. Até mais! Obrigada, Pedro, pelas informações e os destaques da edição impressa. E o Santa Maria Vídeo e Cinema estava marcado para iniciar no dia 20 de julho, mas foi adiado. O tradicional Festival de Cinema da cidade será realizado pela internet e foi marcado para setembro. Quem explica os motivos é a coordenadora de comunicação e curadora da Mostra Cinematográfica, Alexandra Zanella. Oi, gente! Tudo bem? Eu estou passando para contar que tem uma mudança nas datas do Santa Maria Vídeo e Cinema deste ano. Ele estava marcado para ser agora entre 20 e 24 de julho, mas ele vai pular para setembro, entre os dias 14 e 18 de setembro. O principal motivo para essa mudança de data é o alto número de inscritos, o que deixa a gente muito feliz, mas os curadores precisam de mais tempo para assistir com calma e fazer essa seleção. E é claro, gente, a pandemia não nos permite esse encontro presencial, o que também dificulta um pouco essa seleção. E para quem está ansioso para saber se a sua produção foi selecionada, na próxima quinta-feira, dia 15, às 8 horas da noite, aqui nas redes do Diário, vai ter uma live onde a gente vai anunciar todos os classificados para a Mostra Simprosme de curtas-metragens de Santa Maria e região. A gente espera vocês na semana que vem! Muito bem, com essa informação nós vamos encerrando a edição de hoje. A seguir você acompanha o programa Sala de Debate, segunda edição. Até amanhã! Uma ótima noite para você! Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso carinho constrói sorrisos do Diário For o Diário Obrigado.